E aí, tudo bem contigo? Boa noite, estamos chegando ao vivo aqui na TV Beltrão para mais uma e a última edição de 2012 do nosso debate esportivo. Antes que chegue o fim do mundo, vamos logo apresentando mais uma edição do nosso debate esportivo, hoje reunindo pessoas aqui muito importantes, pessoas que vão comandar o esporte, pessoas que estão dando adeus, pelo menos momentaneamente, para o esporte local de forma direta com o futebol, o esporte amador do nosso município. Nós estamos recebendo aqui um jogador do Santos, do Santos Futebol Clube, ele que começou aqui em Francisco Beltrão, hoje é um orgulho para quem torce para o Santos e demais equipes, até porque começou aqui em Beltrão e hoje é uma realidade, é uma revelação do futebol revelado aqui em Beltrão. O zagueiro Neto está aqui nos estúdios, já daqui a pouquinho ele vai participar no segundo bloco, ao lado do Osmar Urio, a partir do dia 1º de janeiro, diretor de esportes do município de Francisco Beltrão. E no primeiro bloco nós estamos recebendo aqui duas pessoas ilustres, o Otávio Muniz, que com certeza escreveu uma história bonita no esporte de Francisco Beltrão, e também o Edio Vescovi, o novo secretário de esportes a partir do mês de janeiro. Ele também terá uma responsabilidade muito grande e sabe das dificuldades que vai ter e com certeza vai saber administrar para que o futebol continue, e futebol não é apenas o futebol, o esporte de Beltrão continue, muito bem, obrigado. Otávio Muniz, tranquilo? Boa noite. Boa noite, Nini, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para falar do esporte e para encerrar a nossa passagem dentro do esporte de Beltrão. E estamos aqui hoje do lado do Edio e para desejar boa sorte para ele na sequência aí dos trabalhos envolvendo o esporte de Beltrão. O Edio Vescovi, ele é professor de educação física, conversei com ele através da rádio Onda Sul, mas aqui as pessoas vão poder ver o Edio Vescovi. É uma pessoa bastante conhecida, foi inclusive, já disputou uma eleição aqui em Francisco Beltrão, ele é filiado ao PMDB, partido do prefeito eleito Cantelmo Neto, e deu a cara para bater e não apenas por isso, por competência também. Ele tem uma história também no esporte aqui em Beltrão para assumir o esporte ao lado do diretor Osmar Uri. O Edio Vescovi, seja bem-vindo aqui na TV Beltrão, boa noite e boa sorte desde já. A equipe aqui da TV Beltrão deseja para você a partir de janeiro. Boa noite, Nini, boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né, fazer parte aí de uma... estar à frente do esporte numa cidade do tamanho de Francisco Beltrão. E vamos seguir aí tentando, buscando bons resultados, né, em todas as modalidades que existem aí no município, com a intenção de implantar de uma maneira maior ainda, para que a abrangência seja maior. Mas estamos muito felizes de poder, de ter essa oportunidade para contribuir ainda mais pelo esporte em nossa cidade. O Otávio Muniz, que está se despedindo, mais precisamente no final do mês, quantos anos foram à frente do esporte aqui em Beltrão, Tavico? Bom, a frente da Secretaria de Esporte foram 14 anos, né, eu saí em um período de 3 anos, no último ano do governo do Cordaço e nos dois primeiros do Rechenbach. Mas a minha, já voltando, né, a minha história dentro do esporte de Beltrão é como atleta, né, como atleta do União, como atleta do Real, como atleta do Francisco Beltrão. Então, são a vida inteira, né, militando, desde categorias, desde juvenil, de escolinhas, pessoas que eu passei, que me ensinaram muito, né, que hoje eu acho que até é um momento de a gente agradecer, porque eu acho que eu cheguei, né, como hoje o Edio vai assumir, eu acho que eu cheguei num ponto do esporte que acho que é o ponto máximo dentro de Beltrão, né, que é como secretário, né, chegar a comandar o esporte de Francisco Beltrão foi uma honra muito grande e eu tenho muito que agradecer a pessoas lá pra trás, né. Então, desde o tempo que eu jogava, Osmar Tramontina, com o Jair, que iam me buscar lá, me tirar do portão das armas lá do exército, do quartel, pra que eu pudesse treinar, é, do Zan Canaro, é, e depois veio aí o Beltrão com o Ailor, o Real, né, com o Ailor, o próprio Dama, e aí veio como dirigente, né, que aí foi meu grande mestre, que é o professor Zé Luiz, a quem eu devo muito, né, eu devo muito ao esporte, de uma maneira geral, eu devo a minha formação como pessoa, como personalidade, como caráter, a formação dos meus filhos também, que, tanto dentro do esporte, né, não tem como dar errado. Então, por isso que a gente faz o esporte com amor, por isso que a gente faz com dedicação, porque sabe e vê os resultados. São momentos alegres, momentos tristes, né, com as derrotas, que a gente acaba aprendendo muito. Então, é, a trajetória foi essa, né, junto com o Zé Luiz, quando no início, é, na administração do seu Guilmar, aonde eu ganhei a oportunidade de estar como dirigente, de estar trabalhando como diretor de esporte, e aí continuei com o Cordaço, é, ajudando e auxiliando o Bajo, que também foi uma pessoa que eu aprendi muito, que é uma pessoa muito honesta, muito dedicada. E aí, um período fora, e aí retornei, né, retornei com o prefeito Rechenbach, e graças a Deus fizemos um bom trabalho. Eu acho que, é, as condições foram dadas, o prefeito nos deu excelentes condições, me deu uma equipe muito excelente, uma equipe que já era, é, montada com o Everton, né, que também, é, iniciou esse trabalho, e a gente deu sequência, foi só trabalhar, porque as, as condições foram dadas, e eu acho que a gente fez um bom trabalho, né, avaliação, são vocês da imprensa, são as pessoas de Beltrão, são os desportistas, é que tem que avaliar, mas a gente se esforçou muito, e eu acho que os resultados nós obtivemos, e tenho certeza, e saio com a consciência tranquila, porque me dediquei muito para que nós tivéssemos mesmo uma qualidade com que nós estamos hoje dentro do esporte de Beltrão, com o respaldo que estamos, com o nome que a gente está dentro do estado do Paraná, porque Beltrão hoje é, sem dúvida, uma das maiores estruturas de esporte do Paraná, e também, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, a melhor estrutura, isso falado pela Secretaria de Esporte, do governo do estado, os elogios foram muitos nesse período, aonde nós realizamos várias competições, aonde essa administração teve, fez bastantes competições a nível do estado, e os resultados foram ótimos, excelentes, e a avaliação do governo do estado foi muito boa, aonde nós tivemos, assim, estamos aí entre as três melhores cidades do Paraná em sediação de eventos, e a gente está muito feliz hoje, fazendo essa avaliação final aqui hoje, passando, né, para todos os desportistas de Beltrão. Edio Vescovi, a sua história no esporte, você é professor de educação física, há muitos anos mora aqui em Francisco Beltrão, conta um pouquinho do seu passado, e o que você imagina que vai ser, o que fazer, qual que é a proposta do prefeito, que tipo de conversa você teve com o prefeito, qual será o investimento, claro que a Secretaria tem um orçamento próprio, mas há uma expectativa grande de poder colocar em prática tudo o que está no papel também, né? A gente tem muita vontade, temos vontade e coragem para fazer, vocês viram que a responsabilidade é grande, porque tendo em vista aí que o Tavico tem feito um grande trabalho dentro do esporte, e um grande conhecimento, há muito tempo trabalhando, a gente também tem uma vivência já grande, com muitos alunos profissionais aí, inclusive eu tenho alunos aí que estão, como é o caso do Eliseu Capoeira, que está aí disputando campeonatos de MMA. Desde criança eu venho lá do taekwondo, depois passei pela capoeira, no jiu-jitsu, no wai-tai, mas ligado às artes marciais e arbitragem de atletismo. Eu formei em 2007 na FADEP, como professor de educação física, mas especificamente sempre trabalhei com a musculação, dentro de academias e as artes marciais. Mas a gente tem uma visão bem ampla, para desenvolver todas as modalidades esportivas, e é isso que o prefeito Ocantelmo Neto espera também, a gente já, em algumas conversas aí, ele já nos deu liberdade, e espera um grande trabalho, dentro de uma ampla gama de modalidades, para que a gente desenvolva cada vez mais, todas elas, através de campeonatos, viagens, porque a competição, ela faz crescer a modalidade. Então, o indivíduo, o atleta, precisa da competição, precisa das viagens, do entrosamento entre outros atletas, para que se desenvolva. O Neto tem dado aí uma certa liberdade, para que cada secretário trabalhe, dentro da sua secretaria, de uma maneira mais autônoma, e que realmente consiga obter resultados. Então, essa é a nossa responsabilidade, trabalhar de uma maneira bem democrática. Nesse primeiro momento, a gente ainda está ouvindo os professores de educação física, em alguns dias a gente vai chamar o pessoal das associações de moradores, para também ouvir eles, o pessoal aí que trabalha com treina e compete através com o Varziano. Então, a intenção já está bom o Varziano, eu vou ver ainda com novas ideias. O próprio Tavico tem talvez alguma coisa para contribuir ainda, para que ainda seja melhorado o Varziano. Os times, todos, enfim, todas as modalidades, a intenção é que cresça, cresça ainda mais, e torne Francisco Beltrão um grande polo de atividades esportivas aqui do sul-oeste do Paraná. Como já é, já tem uma boa estrutura, a gente apenas vai estar trabalhando, aproveitando melhor essa estrutura, e com certeza, em pouco tempo, o pessoal, a população da cidade, vai poder estar sendo bem atendida, melhor atendida ainda, porque a responsabilidade de cada governo que entra, é fazer um trabalho melhor que o anterior. Então, por isso que eu acho que a população acreditou na eleição, e é isso que a gente vai buscar e vai tentar oferecer para a população do Francisco Beltrão. Como o Tavico fala, já falou, é uma grande, uma imensa alegria, ter o nome colocado como secretário de esportes, e a intenção nossa, o nosso objetivo, é realmente dar um respaldo para todas as modalidades, ouvir muitas pessoas, como falei antes, que se torne a secretaria de esportes um espaço ainda mais democrático, porque ouvindo, e tenho certeza que o pessoal que está aí na atual administração tem muito ainda a contribuir, vai nos ajudar a sanar algumas falhas, algumas deficiências que tem, e vai contribuir para que realmente o esporte de Francisco Beltrão ganhe. Sem falar da imprensa, que a gente certamente em todos os momentos conta com a imprensa de uma maneira bem grande. A imprensa de Beltrão com certeza vai fazer a parte dela. Agora são 19h53min, no primeiro bloco aqui do nosso debate esportivo, nós estamos recebendo aqui as presenças do Otávio Muniz, atual secretário municipal de esportes, que está se despedindo, e o futuro já anunciado pelo prefeito eleito, Edio Vescovi, pelo prefeito eleito, Cantelmo Neto, que assume no próximo dia 1º. Tavico, talvez o senhor esteja saindo hoje com o maior índice, o índice maior de aprovação por parte da opinião pública, talvez seja o secretário mais reconhecido hoje na questão, final de mandato, o que é que faltou, tu sai frustrado de não ter realizado essa ou aquela competição, o que é que faltou para você sair 100% satisfeito da administração, Tavico? Não, eu saio satisfeito, se a gente desse continuidade no trabalho, lógico que seria bem melhor, mas a coisa não é assim, então, eu tenho certeza que o trabalho vai ser continuado, como o Edio falou aqui, essa participação em competições, é que é muito interessante, o que o Edio colocou, nós tivemos a participação, se não me engano, em 9 ou 10 modalidades, em campeonatos paranaenses, campeonatos sul-americanos, campeonatos brasileiros, então, essa continuidade que o Edio disse agora há pouco, que a participação em competições, isso é que vai dar a maior qualidade ao nosso esporte, nós tivemos participações, vou citar aqui algumas modalidades, o voleibol, nós participamos, campeonato paranaense, numa liga oeste, que teve aqui, Cascavel, Foz, Toledo, nós participamos no tênis de mesa, com pouquíssimo tempo de trabalho, nós já temos um atleta, entre as três melhores do Brasil, na sua idade, então, é um, é, abrindo um parênteses aí, o nosso centro de treinamento, que a gente conquistou, que a gente, que temos locado, que era a antiga pai, que nós temos lá, o tênis de mesa, e o xadrez, é para que se torne mesmo, uma excelência no tênis de mesa, nós temos testemunhos, de outros, dirigentes, esportivos, que não existe no Paraná, uma estrutura, como nós temos no tênis de mesa, e no xadrez, os resultados, que o xadrez, obteve, em campeonatos, é, paranaense, em campeonatos, jogos da juventude, jogos abertos, é excepcional, é, o futebol, nosso futebol, hoje, ele é simplesmente, a elite, do, do, do futebol, do Paraná, ele está na elite, do futebol, entre as oito melhores, equipes, nos jogos da juventude, entre as oito melhores equipes, nos jogos abertos, disputou o campeonato paranaense, ficando entre as oito melhores do estado, por, por questões e detalhes, não foi para a semifinal, disputando aí, com o Curitiba e Atlético, é, nos, no sub-20, nós tivemos atletas, compondo, a, o Francisco Beltrão, que subiu aí, para, para a segunda divisão, então, é, nós, simplesmente, estamos, num ponto, é, numa, vamos dizer assim, é, um ponto alto, do futebol, nosso, num crescimento, e ainda agora, com essa subida do Beltrão, mais ainda o nosso futebol vai estar em evidência, a Bocha disputou vários campeonatos, que você sabe, paranaense, brasileiro, há poucos dias aí, tivemos as campeões do estado, no feminino, tivemos, aí, um, um trio, chegando entre os três melhores do Brasil, agora, no Master, então, também fomos muito bem representados, na, no Bolão, também, né, chegando, subimos para a divisão A, esse ano, no, no, no Bolão, então, estamos muito bem representados, aí, o Andebol, em cadeira de rodas, disputou sul-americano, disputou brasileiro, disputou todas as etapas do paranaense, também fizemos etapas aqui, então, é, é, excepcional a participação nossa, é, em competições, o, o basquete, nós estamos com um trabalho de, desde escolinhas, em, em tempo integral, nos, nos colégios, no Maria Bastelani, no, é, Maria Helena Vandresi, que, então, nós, estamos realizando, é, um excelente trabalho, no basquete, e aí, vem outras modalidades, que disputaram, é, campeonato, paranaense, que, agora, no momento, aqui, me fugiu, mas, é, é, nós temos, é, equipes disputando aí, entre as melhores do estado, e o, o que que é isso? É, o nosso esporte amador, sendo levado, levando o nome de Francisco Beltrão, né, em toda a região, o Karate, eu estava esquecendo do nosso Karate, disputou o Campeonato Brasileiro, ficou entre, é, ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, né, então, é, isso aí, é da área aí, já do, do Edio, né, eu tenho certeza que as artes marciais aí, também vai ganhar, como ganhou, é, o seu espaço, adquiriu o seu espaço, dentro dessa administração, é, o Edio, vem das artes marciais, eu, venho lá do, do futebol, então, é, apoiei todas as modalidades, né, inclusive as artes marciais, agora espero, né, que o Ed, que vem das artes marciais, apoie bastante, as outras modalidades, e aí as nossas participações, né, Nini, em competições que eu falei antes aqui, é, que nós realizamos em Beltrão, nós realizamos o melhor jogos escolares de todos os tempos, é, precisávamos sempre duas, três cidades para realizar as fases finais, nós realizamos só em Beltrão, então, por quê? Por causa da estrutura, que já há muito tempo, vem sendo melhorada, cada ano, o que que nós precisamos, eu até estava comentando com o Ed e com o Urio, nós não precisamos mais de ginásio, assim, Francisco Beltrão, até está para sair, está agora nos próximos dias, vai inaugurar lá no, na Sadia, mais um ginásio, lá de uma quadra 20 por 40, nós precisamos é da manutenção, a manutenção dos nossos, dos nossos locais de, de competições, nos nossos ginásios, ela está com muita deficiência, o que precisa, é fazer, essa manutenção, deixar ela toda em ordem, para cada vez dar mais qualidade, para os nossos atletas, e aí realizamos, né, esse Varziano, que, que é sem dúvida nenhuma, uma competição excepcional, uma competição, é, que eu acho que no Estado, é difícil nós termos, 36 equipes no ano passado, e 34 equipes nesse ano, é, com a qualidade que nós tivemos, sem nenhum problema, terminar, terminar como a gente terminou, com o estádio anilado, praticamente lotado, a parte coberta, com a aprovação, com as equipes que perderam, vindo nos parabenizar, e dizer, e parabenizar pela organização, isso tudo é fruto, de uma equipe, e eu espero, né, e, tenho certeza, que o Edio, vai montar uma equipe qualificada, para dar continuidade, porque a nossa equipe, era sem dúvida, uma equipe muito boa, uma equipe, é, que pegou mesmo, uma equipe que não tinha horário, final de semana, os professores faziam 20 horas, é, né, a sua obrigação de fazer, mas nenhum fazia 20, todos se davam mais, e faziam mais horas, né, então, eu tenho certeza, os profissionais que nós temos em Beltrão, de Educação Física, nós temos excelentes profissionais, e tenho certeza que o Edio vai montar, uma excelente equipe, para dar continuidade a esse trabalho, a procurar, aonde tiver, os erros, aonde tiver, que ele achar, que tem alguma deficiência, né, que possa corrigir, como ele falou, aonde tiver os acertos, que dê continuidade, e, como eu falei, eu já falei isso para ele, para o Uro, a gente vai estar à disposição, para o que a gente puder ajudar, nós que somos amantes, né, do esporte de Beltrão. O Edio, no início da administração, fica essa preocupação, né, dá para manter este ritmo, ou é necessário dar uma freada? A gente vai assumir, aí, a partir do dia primeiro, dia dois, aí, vamos sentar com a equipe, e vamos planejar, né, vamos dar uma reestruturada na secretaria, há menos de um ano, ela se tornou secretaria, até então, era um departamento de esportes, então, a gente tem aí, a função de dar uma reestruturada, uma reorganizada em algumas coisas, para que funcione ainda, de uma maneira mais eficiente, mas, primeiro, vamos sentar com a nossa equipe, definir isso juntos, vamos ver o que tem de recursos, o que dá para fazer, a estrutura existente, algumas reformas, modificações, e, com certeza, daí depois, de uma maneira aí, posteriormente, colocar os projetos todos em andamento. A transição está sendo tranquila, ou está havendo resistência, pelo lado do Tavico? O Tavico tem sido companheiro, né? Como é que eu vou resistir, o homem luta taekwondo, luta capoeira, eu sou meio fortinho, mas nem tanto. O Tavico, além da porta da Secretaria, abriu do guarda-roupa lá também. Fica à vontade. Deu até a senha do banco já. Está tranquilo então, Ed? É, o Tavico tem contribuído, não só o Tavico, como toda a equipe lá, então, porque a intenção da Secretaria é que continue, o trabalho, e ele tem passado, as dificuldades que ele tem, ele tem nos passado, para que consigamos resolver, algumas preocupações, não são muitas, mas ele tem colocado a gente a par de tudo isso, tem visitado aí os ginásios, toda a estrutura e mostrado, as particularidades de cada um. Então, imagino que dessa maneira fique mais fácil, da gente chegar lá e entrar e fazer um bom trabalho. E ele tem que ser colocado à disposição ainda, depois que a gente assuma, precisando de alguma coisa, ele estará aí para contribuir com a gente. Com certeza. Tavico, deixei para convidá-lo no último programa do ano, porque, queiramos nós ou não, é o momento de despedida. E eu tenho certeza, e sei do carinho que você tem pela Secretaria, não o carinho, do amor, da paixão que você tem pelo esporte, mas de uma maneira especial, pela estrutura física, esportiva do município de Beltrão. E hoje, apesar de ser o dia 18, hoje é um dia de adeus. É o último programa do ano aqui da TV Beltrão, do nosso debate esportivo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que colaboraram, que fizeram, que marcaram época também, é exemplo do que você está marcando, marcou época no esporte aqui de Beltrão. Gostaria que você ficasse à vontade. O programa é seu. No próximo, você vai ser já empresário, colaborador do esporte, um cargo diferente do que você está exercendo hoje. É, eu devo, eu devo tudo ao esporte. Por isso é que eu amo tanto e gosto tanto do que faço. Até o trabalho onde eu vou retornar, que é no DR, eu iniciei trabalhando porque eu jogava futebol e logo que parei do profissional e sempre lá teve boas equipes, né, o DR. Então, tinha um engenheiro que, que a pessoa, que ele tinha essa filosofia, a pessoa, se é boa no esporte, ela vai corresponder trabalhando, né, então, eu correspondi, né, na área do trabalho, me dediquei ao máximo, né, e os resultados apareceram lá, o DR, né, no esporte também, que teve seus anos aí de glória dentro do esporte e Beltrão. Mas hoje eu quero agradecer a todas as pessoas, principalmente a equipe da Secretaria de Esporte, que, como já falei, foi excepcional. Todos os, todos ajudaram e muito, né, eu devo muito e falei pra eles que não foi o Tavico que acertou, não foi o Tavico que errou, foi toda uma equipe que, na qual você, Ademir, fazia parte, que fez, né, e que realizou. Então, eu saio tranquilo, agradeço muito a oportunidade que o prefeito me deu, pela confiança que ele teve. Eu sempre fui, né, como eu sempre disse, eu era sempre o segundo, o terceiro dentro da Secretaria. Nesses dois últimos anos, eu fui a pessoa que comandou. Então, eu devo muito ao prefeito, agradeço muito, como eu disse, eu devo muito ao esporte, a minha família foi formada, os meus filhos estão sendo formados, personalidade, caráter, dentro do esporte, porque desde sete anos, eles me acompanham em todos os eventos, em jogos, eles sempre me acompanharam. E, eu não tenho, mas só desejar, assim, muito boa sorte mesmo ao Edio e ao Urio, que assumem a frente. eu falei já em outras entrevistas que ideologia, a gente tem, a nossa ideologia política, nós tínhamos um grupo dia 7 de outubro. A partir do dia 8, nós, a nossa ideologia é o esporte. Então, o esporte de Beltrão é que tem que ganhar com tudo isso, né, a troca, a renovação, é sempre, é, 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 sempre boa, né, para que outras ideias venham, para que outras filosofias venham, para que pessoas diferentes venham trabalhar e dê a sua contribuição. Eu acho que eu dei a minha contribuição, eu dei um pouco de retorno de tudo que eu recebi dentro do esporte. e saio com a sensação do dever cumprido, é, não vou estar longe do esporte, é, hoje ainda falei para o Kinkas, eu falei que não queria saber de, de diretoria, mas eu vou participar, né, da diretoria do Kinkas. Qual cargo? É, não sei ainda, ele vai achar algum cargo para mim lá, menos de presidente. Não, que é um cargo para você dirigir, né? Menos de presidente que eu não quero, vou lá colaborar com ele, com esse grupo que, que vai, o senhor Spessato já confirmou, né, ele como vice-presidente. que vai colocar à disposição, né, o seu nome, daí, não sei, vai ter uma eleição aí dia 15, né, então, eu espero que essa chapa ganhe. Então, eu acho que, resumindo, o Ed vai ter muito trabalho, nós temos aí, como eu citei aqui, algumas modalidades, eu passei uma preocupação grande para ele, que era aquela ginástica, ginástica olímpica, que Beltrão ganhou esse espaço e não pode perder de jeito nenhum, e eles já estão preocupados com isso, que nós temos lá quase 200 meninas treinando e temos um trabalho excelente com o SESI do Atletas do Futuro, mas, resumindo, Nini, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar, de ter ouvido tantas pessoas, né, me elogiando, de tantas pessoas dizendo que o trabalho foi bom e o único, né, que eu devo, é, sem esquecer de maneira nenhuma, que é o único, que é digno, né, de toda a honra e toda a glória, é a Deus, porque eu coloquei na frente e pedi que Deus me conduzisse e que conduzisse a Secretaria de Esporte nesses dois anos que eu estaria à frente, e Deus me honrou e eu, graças a Deus, eu acho que eu fiz um bom trabalho e espero também que Deus esteja na frente do trabalho aí do Édio e do Úrio que vão estar a partir do dia dois, a partir do dia primeiro, na frente da Secretaria de Esporte. Então, é só isso, obrigado à minha equipe, um abraço a todos, porque o trabalho não foi meu, foi dela, foi da equipe e das condições que o nosso prefeito Rechembach nos deu para o esporte de Beltrão e que eu espero que o Neto tenha essa visão, que eu tenho certeza que vai ter, que é um jovem, uma pessoa de 45, 46 anos e que deve gostar do esporte assim como nós gostamos e se ele não gostar vai ter que a partir de agora gostar do esporte porque nós vamos estar cobrando para que os resultados venham, para que as coisas comecem acontecer que o Édio no que ele precisar que ele tenha esse respaldo do prefeito porque sem o apoio do prefeito nós não conseguimos nada. Então, muito obrigado e um bom, feliz, um feliz ano novo a todos e que o Natal seja excepcional também, que todos passem com Deus no coração porque é o que é mais interessante quando a gente tem Deus e saúde é o que interessa nas nossas vidas. Com certeza. Édio Vescovi, boa sorte, é um novo desafio, conta com a gente aqui da TV Beltrão, estaremos juntos, se precisar de ideias, opiniões, conta com a gente também e a gente deseja todo o sucesso do mundo para você e para o Úrio e que tenhamos em 2013 um ano de muitas vitórias. Sucesso para você, Édio. Agradeço e com certeza vamos precisar da compreensão, da colaboração principalmente das pessoas que gostam e sempre estiveram do lado do esporte e a intenção nossa é realmente desenvolver um trabalho junto com a Secretaria de Educação e Ação Social para que também consigamos voltar ao esporte as atividades físicas individuais ou coletivas para a educação, a partir da educação da escola e também do meio social para que da assistência social para que a gente consiga utilizar e ocupar nossas crianças para que elas não se envolvam com drogas porque aqui também na Secretaria é um lugar de lutar contra as drogas e a intenção é só contribuir e colaborar para o município realmente como falei antes fazer um grande trabalho primeiro montar uma equipe estamos aí estruturando e montando a nossa equipe a princípio só tem o secretário que é o Urio que tem uma certa tem muito conhecimento na área administrativa e vai me ajudar nessa Secretaria a reestruturar ela e deixar ela redondinha para que começamos o ano aí fazendo realmente um grande trabalho e que em um, dois anos a gente consiga ter já os resultados dessa reestruturação agradeço desejo um bom um feliz Natal e um próspero ano novo a toda a população de Francisco Beltrão e da região e estamos preparados com muita coragem e muita vontade de trabalhar mas com uma certa cautela precisamos entrar lá para depois definir tudo com certeza obrigado Edio Vescov novo secretário municipal de esportes a partir de janeiro e Otávio Muniz que fez esse trabalho maravilhoso e reconhecido por todos nós aqui em Francisco Beltrão pode sair de cabeça erguida a certeza do dever ter feito com toda a segurança é o reconhecimento da comunidade beltronense nós vamos para o intervalo na sequência Zagueiro Neto e o novo diretor de esportes do município Osmar Urio são os nossos convidados a partir do próximo bloco nós voltamos já 20 horas e 16 minutos estamos de volta na sequência do nosso debate esportivo hoje dia 18 de dezembro último programa do ano a partir de fevereiro nós estaremos de volta para trazer todas as informações do esporte lembrando que no dia 15 de janeiro teremos a eleição da diretoria do Francisco Beltrão Futebol Clube agora mais estruturado o time numa nova realidade não está mais na terceirona se prepara para disputar a segunda divisão de profissionais no ano que vem estamos recebendo aqui com muito carinho muita alegria o Neto ex-zagueiro do Beltrão agora zagueiro do Santos ele que passou pelo Cianorte Guarani e agora é jogador do Murici chegou até a rimar Neto boa noite obrigado por ter vindo boa noite é um prazer mais uma vez vir aqui no seu programa sempre bom sempre me traz sorte quando a gente vem comentando para os bastidores é um prazer estar aqui agradecido pelo convite muito feliz por estar no Santos hoje era um sonho meu quando já tive o primeiro contato já sonhava que isso fosse acontecer e graças a Deus aconteceu e só tenho a agradecer a Deus e a todos que torceram por mim estamos recebendo também o Osmar Úrio ele que vai a partir de janeiro também fazer parte da Secretaria Municipal de Esportes vai trabalhar juntamente com o Edio Vescovi que esteve com a gente até agora há pouco e Osmar Úrio vai ocupar a pasta de diretor de esportes do município de Francisco Beltrão Osmar Úrio obrigado por aceitar o nosso convite por vir aqui na TV Beltrão seja bem vindo boa noite Esmar boa noite Nini boa noite aos telespectadores da TV Beltrão eu quero é muito prazer estar do lado do Neto aqui que apesar de ter feito um gol no meu Palmeiras realmente é um atleta de Beltrão que eu conheci jogando no Pinheiros e é um desafio Nini a gente estar à frente juntamente com o Edio na Secretaria de Esporte que não é bem uma reestruturação é uma estruturação a Secretaria de Esporte até não existia de direito mas não existia de fato como Secretaria o Tavico realmente fez um baita trabalho um bom trabalho e tal desenvolvemos nós temos muitas ideias a gente também vem praticando praticava esporte inclusive nós éramos adversários do Tavico na época ele jogava bola e eu assistia mas de qualquer maneira como é que é? ele jogava o Tavico jogava e eu assistia na verdade o Tavico jogava bola e eu arrumava algumas confusões mas a gente sempre gostou do esporte também então estamos aí vamos estruturar a Secretaria juntamente com o Edio principalmente dentro daquele conceito do nosso prefeito Chará aqui do Neto ele tem uma proposta nós tivemos uma proposta de campanha que era trabalhar para as pessoas e é isso que nós vamos desenvolver na Secretaria de Esporte está certo então Neto conta um pouquinho a sua trajetória no futebol você é carioca quando pintou aí a cogitar a possibilidade de você ir para o Inter e para o Santos e para o Palmeiras nós aqui ficamos imaginando de que o seu primeiro clube tinha sido Francisco Beltrão nada disso Neto não na verdade eu era para ter sido o primeiro clube Beltrão mas como Beltrão na época não tinha por motivos que até na verdade eu não sei se não tinha condição de bancar mas eu acabei sendo fechado pelo Guanabara esporte clube federado Rio de Janeiro Rio de Janeiro e assinou minha carteira e o Beltrão não sei se não quis ou se não pôs então só voltando um pouquinho então 2004 você esteve aqui 2005 você retornou para o Rio de Janeiro aí foi nessa época que você foi federado? que eu fui federado e voltei no junho porque quando eu vim em 2003 a primeira vez era o Jair Schade grande um dos melhores treinadores que eu peguei muito gente boa foi ele que gostou de mim daí eu fui para o Paranaclube 2005 eu fui para o Rio quando eu voltei o Beltrão acho que não quis fazer contrato comigo com carteira assinada e o Guanabara fez e o Guanabara me emprestou então acho que se tivesse sido o Beltrão de repente até numa transação o Beltrão de repente ganharia alguma coisa não sei porque o jogador não tem nem que saber essas coisas de clube para clube presidente para presidente então acabou sendo o Guanabara que me fechou como primeiro clube como clube que foi formador na verdade exato e a sua família você casou aqui em Beltrão a sua esposa é Beltronense Beltronense eu também já meu pai até fala porque no final do ano eu venho para cá mas fico mais tempo aqui do que lá no Rio então ele mesmo fala então é uma cidade que eu amo não é hipocrisia falar porque é um lugar que eu me sinto bem às vezes eu não vejo a hora de chegar as férias para vir para cá para descansar para encontrar os amigos então é um lugar que eu me sinto bem minha esposa é daqui meus filhos são daqui todos são daqui tirando meus pais meus irmãos meus amigos são daqui grande maioria lógico que tenho grandes amigos no Rio também mas as pessoas que eu tive mais contato são daqui então aqui que eu me sinto em casa é aqui que provavelmente quando eu parar de jogar bola se eu não seguir esse rumo do futebol que é um rumo que viaja muito está aqui às vezes está lá mas é um lugar que eu vou parar e vou ficar aqui porque aqui é o lugar que eu me sinto bem me sinto à vontade você é a sua cidade natal do Rio qual é? Rio de Janeiro mesmo o capital Rio capital Osmarulio a primeira ação o primeiro trabalho na Secretaria de Esportes nessa estruturação da Secretaria que até então funcionava como departamento aí foi promovida para a Secretaria de Esportes o que é necessário fazer nesse início da administração Seus Marcos Eline a Secretaria eu tenho que nem de Zoé um conhecimento bastante grande na área administrativa principalmente na área pública é uma paixão assim como o Neto é apaixonado pelo esporte eu sou apaixonado pelas coisas públicas também sou apaixonado pelo esporte aliás fui praticante jogava futebol e jogava razoavelmente bem eu era hoje chamo de aquele que joga a frente do zagueiro volante eu era um volante e eu batia muito bem na bola eu cobrava muito bem em falta o Neto que é aquele que joga no colímpio aprendeu comigo e aprendeu bem falta modéstia mas então a estruturação da Secretaria é um desafio realmente é um desafio se nós pegarmos a Secretaria hoje o que tem na Secretaria não tem tem o Secretário e o Diretor de Departamento não tem funcionário de carreira do município funcionário de carreira lotado na Secretaria de Esporte não existe elas são lotadas na Secretaria de Educação e aí como vem a questão da Secretaria de Educação são professores concursados normalmente para 20 horas e quando você leva o cidadão para trabalhar no município com cargo de confiança é 40 horas então nós batemos no primeiro problema que é a questão salarial se você pratica se você for diretor da Secretaria você deve ter os funcionários professores de 20 horas nós precisamos e vamos trabalhar para que eles sejam funcionários de 40 horas para que fique o dia todo à disposição da Secretaria de Esporte para trabalhar a todas as áreas nós sabemos que o futebol é o carro-chefe digamos da Secretaria o que nós queremos é trabalhar em todas as modalidades e desenvolver a aptidão de cada menino de cada menina que está na escola até para como eu disse esse dia na Ronda Sul lá com entrevista com você Nini que nós trabalhamos vamos trabalhar até se tivesse alguém com aptidão para a peteca nós temos diversas diversas áreas em Beltrão diversos espaços físicos para você poder mandar alguma coisa assim bem simples simplesmente fechar um terreno e colocar aí a areia lá dentro com professores obviamente sempre com instrução de professores para que os esportes sejam desenvolvidos e a gente tem muito espaço para isso agora depende exatamente nós estruturarmos a Secretaria e estruturarmos de maneira legal por exemplo quando nós colocamos no Facebook que estaria aqui contigo hoje a pergunta que foi feita pelo Luciano Espesato que é um apaixonado pelo esporte acho que é um diretor do Mareco ele colocou o nome dele hoje inclusive em entrevista à Rádio Onda Sul de que vai compor a chapa do Quincas que vai disputar a eleição como presidente ele como vice-presidente e se necessário for inclusive como diretor financeiro então o Luciano Espesato é um cidadão que a gente conhece conheço bem também o pai dele ele é um desportista ele está colocando então o nome dele para disputar a eleição do Francisco Beltrão ele pergunta se o município dará o apoio ao Francisco Beltrão gente o Luciano e ouvintes e telespectadores da TV Sudoeste TV Beltrão é óbvio que sim porque toda a estrutura que o Francisco Beltrão utiliza é do município não tem como não estar dando esse respaldo para o mas é interessante também que entendo que o esporte profissional existem algumas coisas legais para você poder contribuir então a gente vai trabalhar dentro daquilo que for possível eu digo o seguinte o Tavico falou se o Neto não gosta de futebol o Neto gosta inclusive é atleticano o Neto é atleticano o filho dele é atleticano de carteirinha de camisa camisa do Atlético do Paraná então é um desportista também e a gente vai ter muito trabalho o Tavico falou anteriormente com relação a estrutura física do nosso ginásio ele mesmo falou que tem algumas coisas precárias e nós queremos afirmar realmente até de certa forma com dor no coração as estruturas físicas do nosso ginásio principalmente na área de vestiários é muito ruim nós estamos com muita dificuldade nós estivemos visitando o ginásio da Alvorada que vai se transformar talvez até seja em primeira mão num centro de eventos do Alvorada onde vai se envolver quadras esportivas enfim é um centro de eventos que é verba já alocada do deputado Assis e que vai se transformar aquilo realmente num centro de eventos num centro de eventos com toda a estrutura também para divulgar para o esporte multiuso não é uma arena multiuso mas é um projeto audacioso um projeto amplo que está aprovado inclusive ele divulgou inclusive durante a campanha no próprio bairro Alvorada que os recursos estavam liberados o projeto está sendo aprovado para que seja realmente incrementado você tem o investimento já ou ainda não o montante me parece que era em torno de 700 mil reais o município entraria com os terrenos parece que a Mitra inclusive tinha feito uma doação não sei como que a Mitra tem uma parte da igreja está sendo cedida ao município para que seja construído aquele espaço para desenvolvimento também do esporte e a academia que você referiu antes a academia de ginástica olímpica tem lá mais de 200 crianças que praticam nós já tivemos contato com a Unipar que é uma universidade que tem curso de educação física onde o coordenador do curso de educação física se colocou à disposição Betinho né não lembro Betinho é uma pessoa fantástica conversou com ele ele se colocou à disposição não tem espaço ainda para acolher aquela academia em função da construção que está sendo desenvolvida ainda na Unipar mas a gente tem ideia não vamos assim agora divulgar essas ideias que a gente tem agora até porque pode não dar certo com relação aos espaços porque a academia onde está colocada não sei se você teve oportunidade ela é baixa a estrutura é baixa então você usar a rede a esteira não sei como é que chama aquilo ela para um salto ela dificulta a impulsão da altura então a gente precisa colocá-la num local mais alto para que as crianças enfim quem vai praticar a ginástica possa ter liberdade maior de que não haja problema também de se machucar então a estruturação da secretaria realmente é um desafio mas é um desafio que eu gosto eu gosto de desafio eu gosto de desafio eu gosto das coisas eu tenho vontade principal vontade que o secretário falou ele tem vontade também ele conhece bastante uma área eu tenho bastante experiência também nas outras áreas de futebol e futebol de campo de salão lasqueta e vôlei a gente tem que encontrar tá certo Neto fala pra mim da realidade Beltrão Cianorte olha os degraus hein Beltrão Cianorte Guarani e Santos completamente diferente Beltrão e Cianorte mais ou menos parecido ou Cianorte já tem uma estrutura bem melhor que Beltrão Cianorte tem uma estrutura melhor a nível de treinamento a nível de estrutura física mesmo a gente treinava no estádio era como fosse um anilado estádio do município mas lá dentro do estádio já tinha uma academia acoplada a gente malhava ali fazendo nossos trabalhos ali já ia pro campo treinar já é uma grande coisa ônibus que levavam a gente do treino pra casa pro refeitório já é uma grande coisa pra quem não tem carro alimentação alimentação completamente diferente já é uma grande coisa salários em dias coisa que esse ano eu gostei de ver o Beltrão sempre acompanhando de longe tiveram tudo certinho e subiram foram coroados porque o trabalho foi um trabalho bom e um trabalho sério então o Beltrão acho que está no caminho certo na minha opinião em relação a essa estruturação que aconteceu esse ano e aí do Guarani já é uma coisa no Cianorte só um pouquinho no Cianorte você recebeu em dia? em dia cumpriram porque lá você teve uma boa temporada machucado né tudo em Cianorte eu na verdade eu machuquei um dia antes de eu ir embora que eu ia pro Guarani no último jogo excelente nunca nunca me deixaram na mão fiquei em hotel quando eu machuquei meu joelho que minha esposa foi me visitar eu estava em hotel bem cuidado então o Cianorte é um clube excepcional nem à toa que vira e mexe briga pra ser campeão foi duas vezes campeão do interior Copa do Brasil enfim é um clube que sempre está chegando e o Beltrão como eu disse agora o Beltrão esse ano se estruturou se preparou pra terceira divisão e vai se preparar pra segunda no que eu tenho certeza o Guarani já um patamar diferente torcida a sua transferência do Cianorte pro Guarani como foi eu estava no Cianorte jogando e tinha duas tinha duas opções eu iria pro Inter B muita gente não sabe iria pro Inter B Inter B Internacional Internacional de Porto Alegre B que era como desagorizada e jogava disputava o campeonato disputava foram campeões o ano que eu ia até foi campeão que o Damião se destacou e logo subiu o profissional se destacou então eu iria pro Inter B ou pro Guarani só que o Guarani já estava tudo acertado e na última rodada contra o na época não era Corinthians Paranense ainda era J. Malsede nós perdemos de 1 a 0 foi quando eu machuquei o joelho se tiver ruptura no ligamento inclusive foi o Juscelet que fez o gol e logo depois foi pro Corinthians então machuquei ali e ali o Cianorte nunca me deixou na mão e logo após quando eu melhorei um pouco do joelho o Guarani queria porque o Vadão que queria tanto que o Vadão quis em 2009 esse ano a gente trabalhou junto de novo ele tinha olhado o meu jogar e tinha gostado do meu futebol então tudo deu certo foi pro Guarani já é uma estrutura diferente só o Guarani tem um pouco desse problema de atraso de salário ainda também coisa que melhorou esse ano não teve mas sempre teve com o presidente antigo esse presidente que passou lá que me vendeu não teve isso então o Guarani é uma estrutura diferente Guarani deve alguma coisa pra você ou não deve nada? deve quantos meses? não precisa falar em valores meses não deve ficou o acerto pra trás que eu não pude resolver até mesmo porque eu não tinha presidente o presidente ele me vendeu e renunciou me vendeu por exemplo e o dinheiro da venda você viu o dinheiro? qual que era o percentual? não viu porque eu não tinha percentual percentual era do Cianorte uma parte de um empresário que me comprou do Cianorte tinha 0% do passe? tinha 0% do passe e agora? agora também 100% do Santos na verdade os jogadores hoje em dia são poucos jogadores que tem percentual no passe são mais os que tem muito nome mesmo os que são a nível de seleção brasileira porque eles já estão sendo agenciados gerenciados há muito tempo então eles tem essa porcentagem então como eu vinha falando do Guarani foi para o Cianorte foi completamente diferente você já pega um estádio com 5, 10, 15, 20 mil pessoas aí é completamente diferente tem o Derby que é o Guarani a ponte que a gente graças a Deus esse ano no Paulistão ganhamos a semifinal então já é um patamar diferente muita gente torcida você sai na rua todos já te conhecem se você estiver na boa temporada você é muito bem elogiado se não você é muito bem criticado a imprensa também de Campinas já é muito maior do que a imprensa de Cianorte o patamar já é outro a pressão já é outra então quantas emissoras de rádio acompanhava o time? em Campinas? em Campinas sabe? acho que umas 5 5? 5 e agora em Santos já é não depois você vai falar depois Osmarulio a gente sabe que vários atletas aqui do Beltrão da micro região se destacaram a exemplo do Neto estão em equipes grandes e geralmente eu não lembro de atletas de outras modalidades terem sido destaque com exceção da fila do Segret no tênis de mesa o capoeira no Maitai me ajuda aí aí os jogadores de futebol são vários o que fazer para manter essas crianças com incentivo com motivação para permanecer e daqui a pouco ser o Neto da Manhã ou a Letícia da Lavec do Amanhã e o desafio realmente é empregando eu sou realmente muito otimista com relação a isso acho que nós estamos esquecendo aqui por exemplo de um cara eu não sei o nome dele o nome mas o seu nome é Heitz ele é um deficiente físico sofreu ele foi campeão mundial aliás terceiro colocado terceiro colocado em salto 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 ele teve que treinar ele teve que treinar e treinar para o João ele vai segurar com um atleta destaque com qualquer modalidade que seja então são realidades diferentes mas muito bem lembrado pelo senhor Osmar perfeito realmente não tem o município não tem estrutura para manter um atleta desse mas nós temos pegamos agora a Caixa Econômica Federal eu sou palmeirense não sou corintiano mas a Caixa Econômica investiu 30 milhões se não me engano parece que o contrato da Caixa Econômica com o Corinthians é 30 milhões gente vamos pensar o seguinte o Banco do Brasil patrocina o esporte amador o Banco do Brasil não tem vôlei né vôleibol então nós chegamos com o esporte com o vôleibol com o patrocínio da Caixa Econômica do Banco do Brasil nós chegamos o nosso vôleibol brasileiro é que vai conhecer mundialmente o futsal os correios mundialmente o futsal os correios a Caixa Econômica patrocinando 30 milhões mas o Corinthians ah perfeito ótimo o Corinthians fez um ótimo negócio será que nós não conseguimos buscar aqui em Beltrão alguém para patrocinar o Neto por exemplo o Neto é jogador de futebol é tipo aqueles patrocinadores que mantêm o Neymar no Santos a filha do Segret no Tênis de Mesa sim eu tenho que uma empresa que possa patrocinar ela para se dedicar a treinar com mais digamos em melhores condições não quero aqueles que estão uma existência ruim mas elas não são boas não são top para treinar isso aí por que nós não podemos buscar o Itaú que também patrocina tanta coisa para patrocinar um atleta olímpico que possa chegar a ser um atleta olímpico para isso o município tem que dar condições para que ele possa treinar mas aí o patrocínio com bolsas etc Itajaí Itajaí tem um porto Joinville é a maior cidade de Santa Catarina Francisco Beltrão é a maior cidade do Sudoeste nós temos atletas nós temos potencial para desenvolver mas nós vamos nós precisamos buscar realmente patrocínio para que essas crianças desses adolescentes tenham estrutura tenham aporte financeiro para poder treinar treinar com professores de dia de manhã cedo tarde de noite por acaso para se preparar para mais tarde ser um atleta olímpico porque nós vamos buscar isso não estou falando que nós vamos conseguir mas nós vamos buscar eu sou digamos assim com todo respeito tinhoso eu vou à luta até quando o Edil foi uma proposta um pedido do Neto para mim prefeito Neto ser o diretor de esportes exatamente para montar para essa parte administrativa quando eu conversei com o Edil eu conversei com ele com relação a que tipo de diretor ele queria se ele quisesse um diretor que fosse a busca que fosse a luta que brincasse eu estaria disposto caso fosse um para esperar o que o secretário chefe iria trazer eu não seria eu ser esse diretor porque eu vou buscar eu vou buscar recursos nós já temos projetos por exemplo aí ideias na cabeça já conversamos até com pessoas influentes na questão política com deputados e tal que nós nós precisamos buscar recursos para poder fazer incrementar nós temos aí mais ou menos assim por baixo talvez aí precisamos 200, 300 mil reais se for o caso para nós dar condições mesmo para o Neto entrar no vestiário não sei como é que está o do estado dali lado eu não fui ver ainda mas o do Arrudão você conhece os vestiários do Arrudão foi feito um orçamento no ano passado não dá para você 180 mil reais seria o investimento fica difícil você trazer como veio aqui já jogar veio até para o São Miguel parece que foi para o São Miguel o Falcão contra o Santo Antônio o Falcão jogador de futebol do Salão que todo mundo foi lá para ver o Falcão jogar inclusive eu estava lá também me centrava eu centrava o olho nele quando eu assisti o Santos jogar eu não assisti o Santos jogar porque o Neto aliás o Neto não vai fazer gol no Palmeiras ano que vem pelo menos menos mal e pelo próprio não precisa falar porque ninguém sabe é que o Santos não está no Libertadores ele está é por isso que ele não vai para o Falcão então então veja bem nós vamos buscar patrocínio para esse atleta nós vamos buscar tem um atleta que se desponta qual é a modalidade dele é basquete bom quem que patrocina o basquete bom quem poderá patrocinar uma empresa de Beltrão e aí dar condições para esse atleta treinar nós vamos buscar pode ter certeza até o espectador o Beltrãoense nós vamos buscar patrocínio para que esses atletas tenham visibilidade o caso do atletismo no passado eu não lembro eu era secretário de administração quem era o nosso profissional no atletismo era o Borguesan tem São Jorge do Oeste hoje São Jorge do Oeste ele foi para São Jorge do Oeste porque não teve mais respaldo na época a esposa dele se não me engano uma pessoa disputou a São Silvestre não quero mentir sabe assim mas me parece que ela ficou excético não vai ser o sugesto uma atleta que treinava em Beltrão que parou de treinar até porque não foi dado mais condições a gente vai retomar isso a pista do atletismo está lá está sendo está sendo está sendo está lá tem condições de treinar então nós vamos fazer com que isso aconteça o esporte amador o esporte amador bolão bocha basquete futebol salão voleibol xadrez os esportes de lutas taekwondo esses esportes todos serão serão tratados de forma igual ao futebol até porque os recursos são para comunidades amadoras está certo Osmar Uri o novo diretor de esportes do município de Beltrão a partir de janeiro e o grande neto zagueiro neto que jogou em Beltrão e que agora é jogador do Santos e que depois do intervalo ele vai falar como é que foi chegar na Vila Belmiro pela primeira vez encarar o vestiário primeiro contato com jogadores de seleção brasileira com o mestre Muricy Neymar e companhia limitada nós voltamos já 20 horas e 45 minutos estamos de volta debate esportivo ao vivo noite dia 18 último programa do ano de 2012 aí a gente retorna no mês de fevereiro para trazer as informações do esporte aqui na TV Beltrão Neto conta para mim conta para o seu Osmar Uri conta para o telespectador como é que foi quando se soube da notícia Neto arruma as malas o seu destino é Santos o embarque a chegada e a apresentação como foi Neto? na verdade foi meio que tudo muito rápido eu tinha machucado na série B voltei machuquei o joelho e fiquei sem jogar voltei a treinar mas eu não jogava o Vardão não me colocava aquilo né você volta até pegar o ritmo da coisa foi quando o Vardão pediu demissão e foi o Vilso Tadei que jogou no Grêmio inclusive ele sempre me falou do Grêmio e ele me colocou quatro jogos e em quatro jogos acho que o Santos viu que eu foi o Vilso Tadei o responsável então por essa foi o Vilso Tadei porque ele confiava no meu trabalho mas com o Vardão eu já estava machucado quando eu voltei o Vardão eu não estava no time ainda de jogar e o Vardão pediu demissão e o Vilso Tadei entrou e me colocou para jogar aí quatro jogos foi um dia contra o Asa de Arapiraca a gente ganhou o jogo estava voltando a jogar com o Vilso Tadei inclusive eu ia sair no primeiro tempo estava sentindo uma dorzinha no adutor e o presidente foi no vestiário e pediu para mim não sair você não pode sair você está jogando bem tem gente te vendo e eu fiquei naquela eu falei mais uma vez tem alguém me vendo ele não vai me liberar certamente e no outro dia ele me ligou fui no escritório dele faz as malas que você vai para Santos nós vamos fechar com o Santos nós somos precisantes de dinheiro nós temos que pagar os salários e você é a nossa moeda aqui do clube a gente não queria te vender Neto e você sabe disso mas infelizmente nós vamos ter que te vender vamos honrar com nossos compromissos e foi assim cinco horas da tarde me falou sete horas eu estava viajando para Santos a noite mesmo? sete horas da noite fui de carro para Santos com segurança do Guarani porque eu não sabia o caminho e meu carro ia ficar com a minha esposa acabei indo no carro do presidente e fiquei lá dormindo no CT no hotel já dormindo no hotel do Santos aquele filme na cabeça dormindo no quarto lá e vendo aqueles azulejos do Santos lá e eu pensando será que sou eu? isso é verdade agradecendo a Deus sempre porque a gente tem um sonho distante e a gente sai como eu saí de Beltrão saí com a mão na frente e outra atrás minha esposa aqui e a gente passando algumas dificuldades algumas pessoas como a Dirce da Luar Modas que ajudou e como o Joel da Jocar que me ajudou pessoalmente tirando o lado profissional como homem assim como toda a família do Joel a Júlia a Laís o Pedro que é um grande músico um amigo meu também o Luiz Toneta enfim muitas pessoas assim que talvez não dizem que me ajudaram mas me ajudaram só eu sei o que eu passei principalmente quando eu fiquei um tempo aqui sem receber e com dois filhos para criar com duas crianças então eu saí fui para a Cia Norte em busca de um sonho e meu pai já tinha vindo falar comigo como eu sempre digo a todos meu pai é um se falam do Ronaldo o fenômeno meu pai é o fenômeno eu já tinha parado de jogar bola estava trabalhando na Pormenos que hoje é a Total ali do centro e trabalhava jogava armador fui barman da estrutura Raul na época então ralando porque eu tinha dois filhos aí para criar filho é filho não tem como deixar na mão podia acabar com a minha vida mas o melhor para eles eu iria buscar e muita gente não sabe muitos hoje falam que ajudaram mas enfim os que ajudaram como o Cássio também profissionalmente o cara que me indicou para o Cianorte para o Londrina o cara que me ajudou que nunca falou e tenho a agradecer a ele porque é um pai de família é um homem e um cara que não se gava por nada então muitas coisas aconteceram e eu saí em busca de um sonho meu pai fez eu jogar aqui voltou a fazer eu jogar eu lembro que meu pai falava para mim jogar volta para o Beltrão cara você gosta daí eu pensava pai eu não sei como é que vai acontecer aqui se vai estar tudo corretinho hoje eu tenho família acabou que o Nathalino fez minha cabeça o Nathalino é um grande amigo de longas datas e ele foi lá em casa fez eu jogar e eu voltei daí fui para Cianorte em busca de um sonho fiz aniversário de um ano dos meus filhos de dois de três anos eu não fiz porque eles estavam aqui eu estava viajando jogando em busca do sonho que eu sempre quis e eu acho que esses três anos dois anos e meio longe deles foi o que acho que foi papai do céu que me coroou porque eu sempre fui nunca tive essa coisa de status para futebol acho que futebol é profissão é profissional e acabou se você é profissional se você ama aquilo que tu faz faça bem feito e eu sempre tentei fazer bem feito de forma correta aquilo que eu amo fazer que é jogar futebol talvez eu nem sei se um dia eu parar de jogar bola eu devo continuar no futebol aqui em Biotrão que eu gosto muito que eu quero ajudar quero contribuir porque muitos tem um sonho e vê esse sonho distante e acabam desistindo e às vezes é um pouco de trabalho é um pouco de ralação às vezes é bom você passar algumas coisas algumas necessidades para você dar valor lá na frente então eu passei algumas coisas até chegar ao Santos foi muita ralação era longe da família aniversário dos filhos longe aniversário da esposa aniversário de casamento meu aniversário quantas e quantas vezes passei aniversário sozinho só ligava faz parte e até chegar ao Santos foi quando eu cheguei no Santos que eu sentei no vestiário um dia antes quando você acordou de manhã lá no hotel que você olhou então o presidente falou você vai ser vendido só quando eu viajei eu tinha que fazer muitos exames por causa do meu histórico de lesão e o Santos quando eu cheguei lá ele falou você teve isso 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 nós vamos fazer isso isso dobrado em você porque você já teve então eu fiz ressonância no corpo inteiro raio-x exame cardíaco esteiro então eu fiz tudo num dia só porque a contratação tinha que ser rápida e quando eu vi que eu era contratado mesmo que no outro dia eu cheguei no vestiário e sentei que eu vi o uniforme do Santos o rapaz falou você vai treinar tal esse tênis aqui é teu eu falei meu eu eu ficava olhando que o Dracena sentou na minha frente me deu as mãos me deu parabéns parabéns se precisar deu boas vindas e falou você vai brigar por coisa grande agora como ele já tinha falado numa festa do Paulistão que é a entrega das medalhas que foi o campeão e o vice o Santos e o Guarani ele falou ele já tinha falado comigo ele falou pô e aí que vai vir ou não vai então já tinha esse contato um pouco de contato mas agora você vê jogadores de seleção perto de você te cumprimentar de se tratarem bem você trabalhar com o Muricy que é um cara que é fantástico cobra muito como eu venho falando pros meus amigos é muita gente pô é bom trabalho é bom mas toma muita dura dele mas são é o cara é a cobrança construtiva ele cobra pra moldar o jogador porque ele sabe que lá na frente pode dar alguma coisa Neymar contato com o Neymar Neymar é fora de série é humilde muita gente não acha não sabe né pediu o dinheiro emprestado pra ti já ou não? quase que eu pedi pra ele quase que eu pedi pra ele eu lembro que eu até falei com o meu amigo que eu estacionei meu carro lá no Santos ele com um baita de um carro e ele falou pra mim no dia que ele chegou da seleção que eu já tinha treinado uma semana e não tava por causa da seleção e ele teve o rachão ele chegou e brincou comigo porque eu tava contra o time dele na brincadeira no mínimo ele deve te chamar de grandão não ele falou e o Netão o Netão caiu no time errado já chegou mal me zoando né e eu brinquei também falei vamos ver né mas sabe isso é verdade só agradecendo a Deus por dentro eu tenho que agradecer muito a Deus porque foi foi o que me deu força esse tempo todo foi o que tá me sustentando sempre coloquei Deus em primeiro lugar porque eu sabia que Deus em primeiro lugar eu sei que minha família é ser exaltada eu sabia que as coisas talvez não fossem dar tão certo quanto deram mas foi Deus que proporcionou isso pra mim então Neymar o cara humilde voltando a falar dele veio e me abraçou depois antes de começar o treino falou que o que precisasse dele ele estaria à disposição me parabenizou porque muitos diziam lá no Santos quando eu cheguei porque você não veio antes e você nos treinos já teve a oportunidade de marcar o Neymar? já tive na brincadeira lá mas ele é diferente porque ele tecnicamente ele é acima da média ele até quando eu vi ele eu me assistei porque é bem magrinho eu fiquei meu Deus esse cara esse é o Neymar esse daí mas aí quando a bola rola você vê que é muito diferente do normal história bonita né do Neto agora um grande time chamado Santos é sem dúvida o jogador de futebol a gente tem ouvido cada história que tem que ralar pra chegar lá o Neto é merecedor disso a gente conviveu pouco tempo com ele de repente pode até não lembrar da gente mas eu lembro do Neto quando a gente tava lá junto com o Lança no Pinheiros ajudando lá e tal e eu via a elegância dele de futebol ele é muito elegante como zagueiro sabe acho que é precisar chegar mais junto porque o zagueiro precisa chegar junto se não é Neto mas ele é determinado eu assisti aos jogos do Guarani principalmente contra o Palmeiras que é bravo com ele quando eu fiz o gol contra o Palmeiras mas de qualquer maneira é um amigo que a gente fez aqui em Neutrão e a declaração dele de coração dizer que é praticamente Neutronense isso daí sensibiliza a gente mas você tem na verdade um fã se eu fosse para o Corinthians eu não ia torcer de nenhum mas para o Santos eu gosto do Muricy eu sou fã do Neymar eu acho futebol bacana o Santos é um time lá que a gente não tem é um time simpático simpático como Palmeiras eu não posso não posso torcer para o Corinthians de jeito nenhum o seu Clássimo me ligou eu estou assistindo ele me bate mas a gente tem eu torci muito para o Neto porque é um menino que a gente viu aí jogando no Doutrão e a gente tem que realmente conhecer só vou pedir para o Neto o seguinte se tiver oportunidade de jogar com o Palmeiras troca uma camisa com o Palmeiras e traz a sua camisa do Palmeiras do presidente claro que a tua também se quiser trazer eu aceito então Neto eu quero desejar mesmo sucesso no Santos e lógico quando você chegar lá no vestiário e dar de cara com o Neymar que vai ser que sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo é uma deve ser uma emoção eu não sei se pegar para ser bilícito não bilícito é assim que se fazia então é uma deve ser uma emoção simplesmente porque eu vi aqui o Alex jogar que agora voltou para o Curitiba que estava indo para o Palmeiras quando fui ver o Alex jogar aqui o cara joga com uma facilidade incrível terminou o jogo ele podia pegar a camisa e colocar no armário Uriel muito obrigado sucesso para ti nessa nova fase agora como diretor de esporte eu vou sair